É, muito tempo no teatro, mais de 28 anos. 79, faz a conta. Ah, dá quase 20. Com os melhores do mundo, 28 anos. É, melhores do mundo. É, é. Vamos falar. Arroba Comedia MM. Melhores do mundo. Vou fazer uma música pra isso. Portugal Show. Vem comigo. Comédia Melhores do Mundo. Esse Toninho do diabo é esperto. Comédia Melhores do Mundo. Comédia Melhores do Mundo. É arroba comédia MM. É arroba comédia MM. Eu vou compartilhar esse vídeo nos stories um bilhão de vezes. E vem muita coisa. Conta um perrenguezinho só. Incêndio. Tem uma peça que se chama Misticismo. Que a gente brinca com religiões. Eu assisti, tive um privilégio. É, a gente brinca com religiões. Essa peça, cara, já acabou a luz muitas vezes. Já pegou fogo. Será que é o tema? Conta um trechinho pra gente ver. Cara, mas isso vem do Misticismo. Não, acabou na peça. Aí um cara assim na plateia. Onde que foi? Olha pra trás do cenário. Fogo. Carai. E vocês brincando com essas coisas. Não é brincando. Eu te digo. Não é brincando. Ah, não acredito. Eu falo que tem hora que o negócio... Quando aconteceu. Mas é engraçado. É engraçado mesmo. Já teve assalto nessa peça. Não teve. Assalto no camarim. Entrou um cara no camarim roubando, cara. Durante a peça. Pistolão? Não. Roubando. Carteirinha. O que foi? E aí a peça rolando passa o cara algemado atrás. Caramba. Caramba. Doido, né? Doido. Que doido. Doido, né? Nessa peça. Energia é boa, né? Energia é boa. Mas essa, como é que é vira? Essa foi a primeira vez que eu assisti Melhores do Mundo ao vivo. Foi Misticismo? Foi Misticismo. E tô lá panfletando o espetáculo do Paulinho Serra que eu iria fazer participação. E aí vocês iriam se apresentar lá e quem tava na porta era Diogo Portugal. Que é nosso brother. Brother. Fui falar com ele e puxei assunto assim. Caraca, meu irmão, também tem um Portugal no meu nome. Ele é minha irmã. Falei, pô, eu sou comediante. Ele, pô, coisa boa, não sei quê. Eu falei, tô aqui, vou fazer participação na peça do Paulinho. Olha a vida. Ele, pô, que legal, não sei quê. Aí ele tomou uma cerveja. Vocês querem esse chuchu aí? Já viram a cara de fodido sem condição de comprar uma ingressa. Ele já mandou, bonzinho, Diogo Portugal. Eu falei, pô, eu e César Maracujá. Olha a vida. Pô, que legal, cara. Eu e César Maracujá, gente, pô, eu quero muito, cara. Então, vão assistir. Entrei pra assistir. Ele deu até mais um. Fui com você, não foi, amor? Esposa tá aqui pra não desmentir. Eu boto o esposo pra não falar. Fui assistir. Eu, ali, até então, tinha assistido poucos espetáculos assim na minha vida. E esse foi muito impactante pra mim como comediante. Assistir. E chegou uma hora, cara, que eu tava chorando mesmo assim. Falando, caralho, isso é incrível. Que é o seu pastor. É o seu obreiro. O obreiro que se liga. Que o cara tá endemoniado mesmo. É real, é real. É boa aquela cena. Puta que pariu, isso foi bom demais. E eu chorava de rir. Minha esposa, pelo menos preste atenção ali, ó. Que eu não gosto. Falei, amor, eu não tô conseguindo. Ela, olha. Eu falei, mano, isso é muito bom, bro. Aí pega fogo no teatro. É. É. É.